Muito bem, chegamos à décima história da série Dostoiévski, nós já passamos da metade, o que me deixa muito feliz, porque quando eu estava no início, eu pensava, meu Deus, eu não vou terminar isso nunca, e ver esse negócio andando é maravilhoso. E a história de hoje se chama Uma Árvore de Natal e uma Boda, ou Uma Árvore de Natal e um Casamento. Em inglês é A Christmas Tree and a Wedding. E eu ri horrores lendo essa história, eu acho que eu ri mais lendo ela do que as outras duas, que foram muito engraçadas também, que foi a anterior. Minha memória já está começando a falhar aqui. Eu acho que é a história anterior e a história sobre o rapaz que vai até o cemitério e ouve os mortos, chamada Bulbock. Enfim, eu não sei se isso aqui é uma comédia, eu não sei em que categoria entra esse pequeno conto aqui, mas eu acho que talvez pela minha imaginação, isso deve ter contribuído para tornar as coisas mais engraçadas. E vocês vão entender o porquê quando eu chegar nas partes que eu achei muito cômicas. Vamos lá. Nessa história nós temos um narrador personagem que começa a narrativa dizendo que recentemente ele assistiu a um casamento. Mas, na verdade, ele acha melhor narrar sobre a Árvore de Natal. E, na verdade, ele não narra sobre a Árvore de Natal. Ele vai falar sobre uma noite em que ele foi convidado a uma festa infantil, uma noite de Ano Novo, na casa de um homem muito respeitado, um homem cheio de contatos, um homem de negócios. Eis o que aconteceu. Há cinco anos ele foi convidado a essa festa. E ele ficou meio livre ali, porque ele não tinha muita coisa para contribuir nas conversas entre os adultos. Porque a festa era meio que um pretexto para os adultos conversarem, para eles falarem dos seus interesses de forma despretensiosa. Ou não? Não sei. O nosso narrador disse que era um outsider, então ele ficava de fora. E justamente por isso ele consegue narrar, porque ele está observando tudo o que está acontecendo e ele narra para a gente. Havia um outro homem nessa festa que também estava meio solto e ninguém oferecia nada a ele. Ninguém jogava com ele, ninguém apresentava ninguém a esse rapaz. E ele tinha uns bigodes, o narrador... Nossa, é muito engraçado, cara. Ele fala que esses bigodes, a única coisa que ele ficava fazendo, que ele podia fazer, era se sentar e ficar acariciando os bigodes. E era como se os bigodes tivessem nascido primeiro, e o homem só estivesse ali conectado a esses bigodes, e o único propósito dele era ficar acariciando eles ali. Mas esse homem não parece ter muita importância na narrativa, ele só observa esse rapaz que estava meio solto ali. E depois ele observa que há outro homem que está meio na dele ali, que ninguém conversa com ele, e esse rapaz que é o foco da narrativa, um dos focos da narrativa. O nome dele é Yulian Mastakovich. E ele é um cara muito engraçado. Não sei se ele é de fato engraçado, mas eu achei ele uma figura engraçada. Me fez rir, então é engraçado. Mas eu não vou falar do Yulian Mastakovich agora. Primeiro eu tenho que falar das crianças. E essas crianças, elas estavam brincando ali, elas desmontavam a árvore de Natal, e quebravam os presentes antes de saber a quem pertenciam. E o nosso narrador, ele fica ali observando tudo aquilo. Tem um garotinho com uma arma de madeira, que fica tentando atirar no narrador, mas a atenção do narrador se volta para a irmãzinha desse garoto, uma menina de 11 anos, que parecia um anjo. E ela estava magoada por alguma coisa que os meninos fizeram a ela. Então ela foi para uma sala, para a sala onde estava o narrador, sentado ali no banco, eu acho, e ela ficou ali brincando com a sua boneca. Enquanto isso, os visitantes apontavam com muito respeito o pai dessa menininha, porque ele era o dono da casa, ele era um empresário, que era cheio da grana, e rolava aí o boato, a fofoca de que ele já tinha separado 300 mil rublos para o dote dessa garota. Então o cara que se casasse com aquela moça estava feito na vida. E é aqui que o Yulia Mastakovich entra na história. E foi nessa parte que eu ri bastante, porque eu imaginava o Yulia Mastakovich como um personagem de desenho animado, como se fosse um lobo mau, alguma figura assim. Eu lembro muito de picar pau, eu consegui imaginar ele dessa forma. Você vai entender por quê. Enquanto os fofoqueiros conversavam sobre o pai da menina, sobre o dinheiro do pai da menina, o narrador se volta para ver esse grupo, e os olhos dele caem sobre o Yulia Mastakovich. E ele está com as mãos para trás, e meio inclinado para o lado, com a cabeça voltada para o grupo, e prestando muita atenção que eles estão falando. E ele só precisou de um momento, ele se aproveitou do momento em que houve uma comoção geral por uma briga das crianças, para ele orquestrar um plano que ele estava maquinando na cabeça. Mas antes disso, eu preciso falar de outro personagem, que é um garotinho, que é o filho da governanta da casa, que é uma professora, não lembro se falava que aula ela dava, mas devia ser aula de francês, porque eu acho que era muito comum para os russos ali na época, terem governantas de francês. E essa governanta, ela era uma viúva, era muito pobre, a classe dela ali, ela reconhecia a sua classe, e o filho herdava essa posição. Então, as crianças brincavam ali, e ele ficava meio de fora, ele não se atrevia a brincar. Mas em algum momento, ele resolve sacrificar a sua dignidade, e vai brincar com as crianças. Aí ele dá a maçã que ele tinha para um garoto, que já tinha um saquinho de balas, na verdade ele tinha várias guloseimas dentro de um lencinho que ele amarrava na cintura. E só para participar do teatro ali das crianças, ele aceitou fazer papel de cavalo, então ele carregava o menino nas costas o tempo inteiro. E isso me lembrou uma cena de Memórias Póstumas de Brascubas, eu acho que tem uma parte em que acho que tem um servo, um escravo, que carrega o Brascubas nas costas, alguma coisa assim. Espero que eu não esteja enganado. Futuramente, eu devo fazer uma série de Machado de Assis, então fica ligado aí. Mas, em algum momento, um garoto dá uma porrada nele, aí a mãe do menino aparece, e fala, ah, você não deve atrapalhar a brincadeira dos meninos aqui. E ele sai dali e vai se juntar à garota que está brincando com a boneca, a menina de 11 anos, filha do dono da casa, e os dois ficam brincando ali de vestir a boneca. Beleza, vamos voltar ao Iulia Mastakovich. Ele ouviu a fofoca ali sobre os 300 mil rublos, e o que ele faz? A coisa mais bizarra. O narrador, ele está ali atrás das plantas, de uns vasos de plantas, e o Iulia Mastakovich não consegue ver ele ali. Ele olha em volta para ver se não tem ninguém, observando, e vai em direção às duas crianças que estão ali, e ele chega, se aproxima da garota, e dá um beijo na cabeça dela. Aí a menina fica meio alarmada, assim, o que é que está acontecendo? E ele começa a puxar assunto com ela, começa a falar um monte de coisa. Eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas ele fica forçando a barra, porque ele quer que a menina ame ele de alguma forma, para poder se casar com ela. Mas é muito bizarro, porque ele está fazendo isso no momento errado. O cara devia esperar o quê? Uns cinco anos, para a menina completar uns dezesseis anos, e ele poder fazer isso. Eu acho que na época devia ser normal, dezesseis anos, a menina se casar. Mas, a menina ali, com onze anos, e ele começa a tentar conquistar a simpatia dela. E, os meninos ficam ali meio assustados, e ele fica muito bravo com a presença do filho da governanta. E ele fica mandando ele ir para a sala de visitas, mas a menina começa a chorar e fala, não, você que tem que ir embora, ele precisa ficar aqui, e você precisa ir. Aí eles ouvem passos, e o menino sai dali, ele corre para a sala de jantar, e o Yulia Mastakovich, para não despertar suspeitas, ele vai para a sala de jantar também. Aí o narrador segue esses dois personagens, à sala de jantar, e ele vê uma cena bizarra, que é o Yulia Mastakovich amedrontando o menino, ameaçando ele, e o garoto corre para debaixo da mesa, e ele fica tentando alcançar o menino com o lenço que ele usa para assoar o nariz. Negócio bizarro. Até chegar o dono da casa, aí o Yulia Mastakovich meio que se recompõe ali, mas ele não consegue disfarçar muito bem. Ele dá uma olhada para o narrador, e o narrador ele cai na gargalhada, o cara está morrendo de rir. Aí depois, todo mundo vai para o salão principal, e o Yulia Mastakovich fica falando sobre como a garotinha, ela é maravilhosa, como ela é uma menina educada e tudo mais, e consegue conquistar a simpatia de todo mundo presente ali, e principalmente dos pais da menina. E, inclusive, a mãe da menina chega a implorar pela acquaintance do Yulia Mastakovich. Acquaintance, eu não sei se eu posso traduzir para amizade, mas é um relacionamento. Eu percebi que essa é uma palavra muito comum em histórias russas, em histórias inglesas também. Eu lembro muito de Northanger Abbey, eu acho que é... Abadia... Como é que é? Não sei traduzir. Enfim, ela quer muito manter uma relação com o Yulia Mastakovich. E o narrador, ele vira para alguém do lado e pergunta esse homem aí é casado? E o Yulia Mastakovich, ele escuta, e ele fica muito bravo. E acontece que ele não é casado, né? Ele estava interessado em se casar com a menininha daqui a cinco anos. Quando ele estava se aproximando dela, ele estava fazendo todo um cálculo. Ah, daqui a cinco anos ela vai ter 16, e daqui a cinco anos o dote dela vai estar valendo uns 500 mil rublos, alguma coisa assim. E ok. Aí aqui o narrador muda a configuração da narrativa. Ele vai falar agora do casamento. Isso é bem no final da história, uma parte bem pequena. E ele estava andando na rua, ele vê várias carruagens, e ele passa pela multidão, e ele vê ali o noivo, mas ele não reconhece esse noivo. ele está assistindo ali, e começa a ouvir umas fofocas de que a noiva está chegando, e quando ela chega, ele vê uma mulher linda, uma jovem, que mal devia ter completado a sua primeira estação. Nossa, vou até ler a parte aqui, porque ele faz uma narração muito bonita. Só um momentinho. Aqui, ó. Finalmente, correu pela multidão a notícia de que a noiva estava chegando. Ele passou mais uma vez pela multidão e viu a noiva, uma moça jovem e bela, que mal atingir a sua primeira estação. Aqui eu estou reportando, tá? No livro, ele está narrando em primeira pessoa. Mas, a sua beleza era pálida e melancólica. Ela parecia preocupada. O narrador até percebeu que seus olhos estavam avermelhados de um choro recente. A severidade clássica de cada traço em seu rosto deu a ela uma certa dignidade e seriedade. Mas, através daquela dignidade, daquela melancolia, podia ser visto o olhar de uma inocência infantil, algo indescritivelmente ingênuo, fluido, jovem, que parecia implorar silenciosamente por piedade. E tem uma descrição assim dessa garota que está se casando contra a sua vontade e ele finalmente reconhece que é o Iulia Mastakovich ali quando ele ouve as fofocas dos 500 mil rublos e de que aquela garota, ela tinha todo esse dote, todo esse, tinha um enxoval também, tinha muito dinheiro envolvido. As pessoas diziam que ela tinha apenas 16 anos. Aí foi aí que caiu a ficha mesmo nele e ele estava ali na frente, acho que ele estava dentro da igreja e ele exclama meu Deus e tenta sair dali e ele termina a história dizendo beleza, foi até um, até que foi um bom negócio que ele fez. E eu ri muito, eu ri muito, é uma história engraçada, é uma crítica a essas relações materiais e o que é engraçado nessa história é que o plano absurdo do Iulia Mastakovich deu certo. Depois de 5 anos ele se casou com a garota, olha que absurdo o negócio, como ele conseguiu fazer isso e há 5 anos o narrador estava rindo da cara dele e ele não imaginava que 5 anos depois o cara ia conseguir fazer aquilo. Eu achei tão absurdo, tão maluco que eu ri pra caramba, cara, eu olhava assim, nossa, que história, é uma, eu acho que o que tem mais de engraçado em Dostoiévski são essas críticas assim, a forma como os narradores fazem essa crítica que não é, às vezes não é tão direto assim, ele só expõe, ele está observando, por exemplo, quando a menina, quando está todo mundo ali na festa, ele observa que a menina que já tem o dote de 300 mil rublos, ela ganha a boneca mais cara, então, apesar de ela já ter tudo, ainda assim, ela recebe mais e ele vai fazendo algumas críticas assim, que você só percebe mesmo se você prestar atenção, na verdade, eu acho que fica meio claro, mas não é que ele faça uma crítica direta, pelo menos essa é a minha impressão, e a forma como ele descreve o Iulia Mastakovich faz dele um personagem meio cômico, meio absurdo, que apesar de ele ser uma pessoa que tem ali a sua dignidade, ser uma pessoa madura, ele se transforma num garotinho de repente, que talvez até sentiu ciúmes do filho da governanta que teve a simpatia da garota enquanto ele não tinha, então é muito maluca essa história, é muito, eu acho que é uma das minhas histórias favoritas, é agora, de Dostoiévski, e recomendo, ela é bem curtinha, e é isso aí, see you later, alligators.